Vamos analisar agora a Mafra Hospitalar, cotação VVEO3. VVEO3. Ela é líder nacional de distribuição de materiais e medicamentos hospitalares. Pegando aqui no setor, não tem muitas empresas na bolsa. Tem Pera, Iblau, Orofino, que é mais focado em medicamentos para animais, e Bion, também que é bem ruim. Então, pegando essas três aí, Blau, Ipera e Mafra, são as que dá para analisar mais ou menos. Uma empresa fez IPO em 2021. Deixa eu ver aqui. Lá em agosto de 2021, então não tem muito tempo, menos de um ano, no momento desse vídeo. Mas fez IPO pelo menos no novo mercado, com bom free float. Glassdoor está com uma nota boa aí, 88% recomenda. Tem controlador? Não, quer dizer, não tem controlador, pelo menos aqui. Genoma, é Genoma. Normalmente essa galera aqui está junta, é o mesmo controlador, só que em fundos diferentes, mas no geral é o mesmo controlador. Mais ou menos uns 4, 5 bi de market care, remuneração dos administradores historicamente alta, se pegar aqui bem alta, aqui está até invertido, 2021 está na última, provavelmente foi o ano que fez IPO, e aí acaba distorcendo, porque as opções de compra de remuneração dos executivos é ajustada para o valor que a empresa fez o IPO, a ação listada na bolsa. Isso acaba distorcendo o preço das opções, e a remuneração explode. Então, 66% do lucro e tal, agora caiu para 5, já menos mal. Quer dizer, agora em 2020 era 5, mas agora aumentou. Depois a gente vai até ajustar aqui, essa questão na tabela. mas em relação à receita é tranquila, um pouquinho alta agora em 2021 também. Ativo mobilizado, Galpão, Galpão, provavelmente as fábricas dela, ativos intangíveis às marcas aí, Vível, Kramer, Topsy, Expressa, Semi Hospitalar, Fox, Participação Sociedade, algumas aqui, Biogetics, devem ser algumas marcas dela, Flex Cotton, Health Logística, Vitalab, Tecnogold, Tecnocold, Farme. Como é que ela ganha dinheiro? 73% da receita é medicamento e material, 26,8%. Então, como é que ela distribui essa questão aí? Então, material, a maior parte é medicamento, o que é medicamento? Distribuição de analgésico, anti-alérgico, antibiótico, anti-inflamatório, oncológico, anestésico, vacina, entre outros. E a parte material, que é dois terços ali, um quarto, na verdade, é um quarto mais ou menos, é a distribuição de materiais de categorias cardíacas, cirúrgico, culinário, diagnóstico, esterilização, parametrização, higiene, proteção, entre outros. Tem aqui outros também, mas muito irrelevante na receita, praticamente zero, não vale a pena. O crescimento bom da receita nos últimos anos, aqui provavelmente está de torcido, mas a maior parte da receita é metade, é de um a três anos, é inferior a três anos, e mais cinco anos, outra metade. Já está distribuindo dividendos, a empresa que acabou de abrir capital, interessante. Obviamente, mais uma aí que já caiu desde o IPO, chegou a bater ali R$25, quase R$26, chegou a cair para R$13, então caiu 50% aqui desse topo, mas agora está na faixa dos R$15, então, retorno aí bem ruim desde o IPO, já está com mais ou menos mil negócios por dia, é bom, mas também não tem muita pessoa física. E aí, olhando os balanços, a gente vê uma empresa muito boa, em termos de crescimento de EBITDA, receita, e aí é aquilo que eu falo, como a empresa fez IPO menos de um ano, fica aquela impressão de que, porra, a empresa é maravilhosa e tal, e normalmente a empresa se esforça ao máximo para no ano da IPO ela fazer com os melhores balanços possíveis, dar uma enxugada nos cursos para poder parecer bonita para o mercado, e aí, por isso que é o ideal que eu falo para vocês esperarem para a empresa mostrar o que veio. Por enquanto, ela vem mantendo esse crescimento, o lucro vem acompanhando também o crescimento de EBITDA, a dívida está crescendo, mas o EBITDA está acompanhando, dívida líquida caindo e EBITDA subindo, está muito boa, quer dizer, subiu um pouquinho aqui nos últimos, mas está de boa. O FCO deu uma desabada aqui, mas crescente, dividendo começou a distribuir agora, 2022 e a margem na casa aumentando na faixa agora dos 6%. É uma empresa que eu achei interessante, também um segmento interessante, mas como está pouco tempo na Bolsa, a gente não consegue analisar muito bem, aí eu dei uma olhadinha aqui no site dela para entender melhor e algumas unidades ela mostra aqui, CD padronizado, processos automatizados, galpão climatizado com temperatura controlada, monitorado com gerador, tecnologia de ponta com rádio frequência, ambiente, tecnologia de auto-exponibilidade e aqui estão algumas unidades, então Ribeirão Preto é matriz, São Paulo capital, aqui é um dos laboratórios, Londrina filial, Cataluco Goiás, Recife, então uma empresa bem focada aí na questão de medicamentos, distribuição, logística, então a logística para ela é muito importante, alguns produtos aqui, cardíaco, cirúrgica, esterilização, conforme falei, os medicamentos aqui, vamos dar uma clicada aqui para ver o que é a área. Então a Sanof, os fornecedores, se eu não me engano, a Sanof fez parceria com a Ipera, se eu não me engano. Materiais aqui, vamos ver, cardíaco, o que é? Med Trace, vamos ver, todos os produtos, aí eu não vou entender nada, parte pediátrica, deixa eu ver se o que abre aqui, cliquei em todos os produtos, putz, queria ver umas fotinhos, mas não aparece aqui, mas deu para entender, medicamentos e material, basicamente como ela ganha dinheiro, o ideal agora, a gente aqui analisando os trimestrais, obviamente parece ter tido um não recorrente aqui, nos meses 6 aqui, 2021, se não me engano foi o mês do IPO, agosto, não, foi no trimestre seguinte, então foi no mês 9 aqui, aí entrou o dinheiro do IPO aqui, o que eu acho que tem que ficar de olho aqui, a dívida está equilibrada, a geração, o FCF aqui histórico, muito mais positivo do que negativo, então uma empresa que tende a se endividar, a margem não é muito alta, mas é interessante, bem em linha com o setor, e outras do setor, o crescimento está muito interessante até o momento, a geração de caixa está negativa, mas provavelmente alguma coisa em termos de capitalismo, capital de giro é normal nessas empresas aí, você vê que normalmente acaba sendo negativo, por causa de capital de giro, estoque e afins, de material, mas cara, são dados muito interessantes, que eu acho que sim, quem é do setor, e eu acho que vale o acompanhamento, já tem liquidez aí para investir, mas tem menos de um ano de bolsa, o ideal é você dar uma olhadinha no relatório da administração, ver o que ela fala, mas realmente, até o momento vem sendo interessante, ver como é que a empresa se comporta, ela fez várias aquisições também nos últimos tempos, eu lembro aqui pelos fatos relevantes, então, se você se interessar para a empresa, não deixa de ler aqui o relatório, para entender melhor a cabeça da gestão, entender melhor um pouquinho também da governança, para complementar a análise aí, beleza? Então, no momento eu acho uma empresa boa, eu achei bem interessante os dados, já fez IPO no mercado, tem tanto de governança, apesar de ter um controlador aqui, eu achei interessante, não tem familiar metido no mês, isso é interessante também, pelo menos aqui, no formulário de referência, e grandes marcas aí também, medicamentos, é um setor muito interessante, relevante para o país, e operações também aí, só no Brasil, estão bem focadas aqui, dívida equilibrada, bem de boa, então, cara, eu acho que vale sim o acompanhamento, só que, lembrando sempre de entrar aos poucos, não ficar, entrar muitos uma vez, vai analisando aos poucos, bota um pouquinho lá na carteira, e aí aos poucos você vai comprando, mas, eu vejo sim como empresa boa hoje, eu acho que vale o acompanhamento, então, vamos ficar de olho aí, nos próximos meses, que é uma empresa aí, de um setor interessante.